Na última quarta-feira aconteceu a nossa última imersão de uma das turmas do nosso programa do Estratégia Mais Digital. E uma das alunas, curiosamente, disse-me assim Zé, sabes, é que nós estamos aqui no final do curso e estamos cheios de inspiração e eu estou com medo que agora esta inspiração comece a ir abaixo e quero saber como é que tu fazes para resolver a falta de inspiração quando tens de trabalhar. E para quem me conhece sabe que a minha resposta é sempre muito simples e muito direta. Como é que vocês fazem se vocês tiverem que trabalhar para um patrão? Vocês veem-se para o patrão, oh patrão, hoje não, hoje não estou inspirado, não estou para aí. Ou se calhar vocês são daquelas coisas assim, é patrão, sabe, eu hoje aqui acordei e não me apeteço fazer nada, ok? Acho que hoje a coisa não vai render e eu não vou fazer. Vocês fazem isso? Não, ninguém faz isso. Por isso, quando me perguntam, Zé, com o que é que tu fazes quando não tens inspiração? Eu vou-vos dizer o que é que eu faço quando não tenho inspiração. Eu mostrei a minha aluna, a minha agenda semanal e todas as tarefas que eu tenho de fazer todos os dias, ok? Ou seja, durante uma semana eu tenho aquilo dividido naquilo que eu faço. Todos os dias tenho aquilo para fazer. Independentemente de ter inspiração ou não. Independentemente de ter vontade ou não. Independentemente de me apetece ou não. A não ser que haja uma impossibilidade também grande, ok? Que possa acontecer, que realmente faça com que eu realmente não consiga fazer aquilo que eu organizei na minha agenda para ser feito. Tirando isso eu vou fazer, ok? Zé, mas se não tiveres inspiração, vais gravar vídeos na mesma? Vou! Como é que vão ficar os vídeos? Às vezes vão ficar vídeos com falta de inspiração. Os vídeos, há de haver dias que eu vou fazer nos vídeos, vão ficar melhores do que outros dias. Há de haver alturas que eu vou gravar um vídeo e aquilo vai ser bem a primeira. Há de haver alturas que eu vou gravar vídeos e vou precisar 10 vezes para o vídeo ficar mais ou menos. E está tudo bem, ok? Agora, aquilo que não pode acontecer é vocês, só porque trabalham por conta própria, decidem trabalhar quando vos apetece. O que é certo é que vocês querem resultados sempre. Se vocês querem resultados sempre, vocês têm que trabalhar sempre. E uma coisa eu vos digo que é vocês habituem-se, de uma vez por todas, a esquecerem essas coisinhas de hoje não estou inspirado, hoje não me apetece, hoje as coisas não estão a sair bem. Opa! Não estão a sair bem, saiam na mesma, ok? Façam na mesma, trabalhem na mesma. Vocês vão ver que chega a um determinado ponto que o vosso nível de qualidade é tal que não há como sair mais ou menos. Vocês entram naquele flow de gravação, ou entram naquele flow de fazer, ou entram naquele flow e a coisa flui, naturalmente, ok? E vocês tornam-se bons profissionais com a repetição. Quando vocês fazem regularmente isso, quando vocês organizam uma agenda, quando vocês dizem ok, às quartas-feiras de tarde é para gravar vídeos, estejam ou não estejam inspirados, aí sim, vocês começam a ver que a vossa motivação muda. E aí vocês começam a ver que, aliás, não é só a motivação muda, vocês estão-se a lixar para a motivação, ok? Vocês sabem que têm que fazer aquele ponto final. Se vocês trabalhassem para os outros, faziam isso. Mas como vocês trabalham para vocês, não fazem. Esqueçam isso, ok? E é esta a grande reflexão que eu vos queria deixar neste vídeo, ok? Espero que tenham gostado, fiquem bem e nos vemos no próximo vídeo. Até já!